Meu nome é Diego Gomes e eu sou o diretor industrial e mestre cervejeiro do Grupo Petrópolis. O Grupo Petrópolis é uma empresa que possui debaixo do seu guarda-chuva quase que 100% da operação. A gente cuida desde o agronegócio, no fomento de cevada, de plantio de cevada e agora lupro, também na transportação em balde a balde, toda essa movimentação da cadeia de valor do nosso negócio. A gente conta com 7 fábricas de cerveja muito automatizada, que a gente faz desde os produtos artesanais até as nossas cervejas mainstreams de alta tecnologia. Ele conta com mais de 200 distribuições próprias e uma frota que atende 60% do seu mercado. Toda a nossa equipe de vendedores são 98% ou 99% próprias. Por isso faz com que o Grupo Petrópolis não seja só uma fábrica de cerveja, mas também uma grande família que cuida de ponta a ponta da cadeia de suprimentos e do mercado de bebidas nacional. E infraestrutura de uma cidade como Uberaba, mais uma necessidade comercial que a gente já tinha de estar chegando em Minas, pelo potencial de venda que tem esse estado, fez com que o Uberaba fosse escolhido com o próximo investimento, conforme foi feito em Uberaba, numa fábrica dessa responsabilidade e tamanho. A gente inicia o Uberaba com quatro linhas, duas de vidro, de altíssima performance, que pode fazer todos os nossos SKUs, desde 250 até litro, e também com duas linhas de latas, que seguem esse mesmo ideal de layout e construção. Com a ampliação, com a nova linha de latas chegando, a gente vai começar a fazer em Uberaba quase 12 milhões de hectolitros por ano de cerveja. São aproximadamente 920 a 950 hectolitros por mês de cerveja sendo produzida lá. Faz com que essa planta seja uma das maiores que eu já vi na minha vida. Uberaba, ela começa a sua operação muito focada nas cervejas mainstream, nas marcas das cervejas mainstream e premium. Então a gente faz Black Princess, a gente faz Cassildes da família Dampolis, a gente faz todos os produtos Itaipava Premium e todos os produtos da família Itaipava, também local, também cristal. E como eu disse, esses são os produtos que a gente faz agora, mas a gente pode fazer todas as nossas marcas nesse site. Ele nasceu pensando no consumidor final, e o consumidor final cada vez mais valoriza a customização. Por isso a gente pode fazer tudo lá. A digitalização é parte da nossa vida, né? Digitalizar significa ter modelos e logaritmos de forma fácil e rápida para que a gente solucione preventivamente problemas que a gente espera acontecer. Nós já temos várias áreas digitalizadas dentro das nossas áreas de operação, principalmente para ajuda remota de suporte de tecnologia e para inspeção na manutenção preventiva de algumas rotas que a gente tem. Quando a gente pensa que esse nosso mais recente filho nasceu numa época de pandemia, numa época onde a gente teve lockdown, sem entender muito o que estava acontecendo com o mundo e aonde isso ia parar, a gente só encontra reflexão e desafios encontrados e superados na sua construção. Em outubro de 2019, a gente começou a receber os primeiros containers com pipe, com máquinas, máquinas de solda, e todos os 900 quase containers que a gente receberia durante a montagem desses tanques e dessas quatro linhas começaram a chegar em outubro de 2019. Só em setembro de 2020, um pouquinho antes, exatamente 28 de agosto de 2020, foi que a gente iniciou o primeiro envase de latas dessa planta. Ou seja, em quase 11 meses, quase 12 meses, um pouquinho mais de 11 meses, a gente conseguiu de ir da terraplanagem até o primeiro produto sendo envasado nesse site. Quando a gente vai para o envase, a gente tem, por exemplo, sistema de lavagem totalmente automatizado, pasteurizador de forma integrada, com baixo consumo de água, com baixo consumo de energia e preservação total das UPs dessa cerveja. As nossas enchedoras são sempre projetadas para que o oxigênio, a incorporação de oxigênio seja a mínima possível. A gente cuida muito do TPO de oxigênio da nossa cerveja. Mas na escolha do parceiro certo como a Cronis, esses desafios passam a ser pequenos. A Cronis é quase que uma irmã de jornada do Grupo Petrópolis. Algo muito importante na Cronis é que a Cronis hoje oferece a solução completa. Então, desde a nossa parte de tecnologia de processo até o produto envasado, está na mão de uma solução só. Isso faz com que a gente tenha muito mais engajamento, que tenha muito mais sinergia e ganhe muito mais velocidade e dinamismo na execução do nosso processo, contudo na escolha da Cronis como nosso parceiro. Então, a Cronis para mim é uma empresa que cuida dos seus colaboradores, que não se pergunta ou não teme em relação à sua ousadia de inovação. Ela está cada vez mais buscando inovação, buscando transformação dentro do seu negócio, que cumpre com o que fala, que tenta atender a gente de forma imparcial, sempre colocando o negócio em primeiro lugar, com velocidade e de forma muito particular, que é a forma que se os nossos problemas fossem problemas deles. Nos momentos de dificuldade, é quem a gente percebe quem está do nosso lado. E a Cronis é um desses nossos parceiros, sempre reinventando com a gente mecanismos que possam atender desde a forma de pagamento até soluções de tecnologia, para que a gente continue crescendo cada vez mais e trazendo divisa e desenvolvendo gente, que é o grande legado nosso, na nossa área. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti